E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Hoje nós protocolamos um projeto de lei para que nós tenhamos a proibição que já está na Constituição Federal, também em Santa Bárbara do Oeste, para que não se faça marketing com obras públicas, logomarcas, cores e outras maneiras pelas quais às vezes há um ganho político, pessoal, e deve ser tão somente informativa todas as peças publicitárias em relação às obras do município. Também hoje fizemos uma indicação para a Prefeitura para que os alvarás para a construção de empreendimentos horizontais possam ser dados de forma online. Existe em Campinas uma plataforma chamada Prova Fácil, que é um exemplo que pode inspirar Santa Bárbara do Oeste. Temos muitas reclamações da demora para alvarás para a construção. Hoje foi o 463º dia de mandato.